Fala, fala meus queridos, aqui é o Tom do canal Tom Games. Gente, pediram pra eu fazer um vídeo avisando que Rise City, ele tirou, né, removeu aí o sistema oráculo do jogo. O vídeo tá feito, muito obrigado, até a próxima, um beijo pra vocês. Gente, vamos se inscrever aqui no meu canal, metinha de 10 mil inscritos pra até carnaval, não sei o que dizer carnaval, mas vamos tentar chegar a 10 mil inscritos antes do carnaval? Me ajuda aí, se inscreve no canal, até rimou, mulher? Eita, mulher! E me siga também no meu Instagram, no meu Twitter, no meu Facebook, Twitch, lives em breves e no Discord que estamos barbarizando. E quem não entendeu toda a treta do Rise City, né, que eu vou falar desse vídeo agora, a continuação é deste vídeo aqui, a continuação desse vídeo que eu tô fazendo agora é a continuação desse daqui. Entra primeiro lá e vai ver esse daqui, tá? E o seguinte, o Rise City, ele tirou o sistema oráculo, né, quando a gente entra aqui, vocês sabem, né, eu tô com o jogo desde o lançamento do jogo, desde o pré-lançamento, na verdade, e eu investi todo o dinheiro que eu ganhei no jogo dentro do jogo mesmo, e até hoje não tirei nada de lucro, praticamente, acho que eu tirei metade do ROI, eu investi 76 dólares, ganhei uns 300 e poucos dólares, reinvesti todo esse dinheiro que eu ganhei, e agora quando começou a baixa, eu dei um saque de 36 dólares. Então eu recuperei metade do ROI, e todo o dinheiro que eu ganhei, que era supostamente ser lucro, né, eu fui burro e reinvesti dentro do jogo, e agora estou perigando a não ganhar nada. Então, o seguinte, é, deixa eu até fazer o clean aqui das minhas casinhas, e toda vez chega a 30%, dá pra sacar. Então antes, né, o sistema oráculo, ele fazia a variação da quantidade de coins que você iria ganhar. Se subisse a moeda, você ganhava menos, se baixasse a moeda, você ganhava mais. Agora, sem o sistema oráculo, você sempre vai ganhar uma porcentagem fixa de moedas, e o seu lucro vai depender do valor do token. Se o token valorizar, você ganha mais, se o token desvalorizar, você ganha menos, né? Então, depende agora do valor do token, não mais do sistema oráculo. Mas o que é o sistema oráculo, né, gente? Tem que desenhar pra vocês o sistema oráculo, porque eu acho que vocês não sabem qual que é o problema de vocês, né? O sistema oráculo, ele é o seguinte, Imagina que o jogo nos prometa pagar 100 reais, 100 reais, 100 reais. E aí o valor do token é 1 real 1 token, 1 real, 1 R. E aí então, pra gente ganhar 100 reais, a gente tem que ganhar 100 tokens, certo? 100 vezes 1, 100 reais. Se o token subir e for pra 2 reais, quantos tokens ele vai dar pra gente ganhar 100 reais? 50 tokens, né? Dobrou o valor, diminui a metade do token. Então, a gente deixa de ganhar 100 tokens, passa a receber 50 tokens. Se continuar subindo a moeda e vai pra 4 reais a moeda, quanto que a gente, do token que a gente vai ganhar? 25 tokens, porque 25 vezes 4 vai dar os 100 reais. E se for ao contrário, se for na baixa? Então, se a moeda despencou e caiu metade do valor, ela foi pra 50 centavos, a gente vai precisar ganhar 200 tokens. O dobro de tokens, pra que 200, uma moeda que vale metade, ela continue valendo 100 reais. E se a moeda baixar 75%, ela vier pra 25 centavos, a gente vai ter que receber 400 tokens pra ter este mesmo valor. O problema deste cenário de baixa é o seguinte, uma parte dessa galera que tá recebendo 400 tokens, eles tão liquidando esses tokens, porque eles tão com medo do projeto acabar. Então, aí começa a baixa infinita, porque o pessoal tá coisando, tá acabando, tá liquidando tudo esse monte de tokens. Só que também tem uma grande galera dessa quantidade de 400 tokens, que tá rodando na esperança desse token voltar a um real. ter uma subida do token, porque imagina, se o projeto me promete 100 reais, mas eu tenho 400 tokens que podem valer um real, eu não vou ganhar os 100 reais dessa promessa, eu vou ganhar 400 reais. Então, aqui que eu vou tirar a vaca gorda, entendeu? Então, qualquer momento que a moeda dá uma subidinha, o pessoal que tava rodando já vai lá e começa a liquidar, achando que vai ganhar mais de 100 reais, que era o que era prometido. Então, derruba a moeda. Então, no cenário de oráculo, é muito difícil se recuperar de uma baixa, porque na baixa, essa quantidade de tokens é muito alta e a gente fica ganhando muito token pra liquidar. Então, é muito difícil se recuperar. Então, os sistemas de oráculos, na teoria, são muito legais, mas na prática tem se mostrado um fracasso total. E isso, de certo, aconteceu com o Rise City, né? Obviamente, a gente sabe que ele tá roubando. Isso a gente não tem como negar. As carteiras já estão aí, os links das carteiras já estão aí. O cara tá roubando o dinheiro do jogo. Isso é óbvio, tá? Ele falou há umas semanas atrás, dias atrás, que já tinha liquidado todos os tokens dele e que ele não precisaria fazer mais saque de token porque a parte dele já tava no bolso dele. Isso é um ponto e foi ele que falou, tá? Mas ele continuaria trabalhando de graça no jogo? Não. Pra que a pessoa vai trabalhar 24 horas de graça se ela já pegou dinheiro dela? Pra ele, foda-se o projeto já. Mas ele continua trabalhando no projeto. Por quê? Porque ele tá fazendo saques do projeto. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso não tem como questionar. Mas roubou. Mas tá dando lucro pra gente? Tudo bem, né, gente? A gente vai fazer o quê? A gente já investiu o dinheiro. A gente quer ter tempo que o projeto dure o máximo de tempo pra ter tempo da gente recuperar o nosso dinheiro e ter um lucrinho. Então ele roubar ou não roubar não influencia quem tá dentro do jogo porque a gente quer que o jogo sobreviva tempo suficiente pra que a gente tire o nosso dinheiro de lá. Entendeu? Então, gente, não confunda food com realidade. A realidade é que ele tá roubando. Isso é óbvio. Ele tá roubando. Ele não vai ficar trabalhando de graça. Gente, eu no meu canal só tô fazendo vídeo porque eu tenho a esperança do meu canal monetizar e ganhar dinheiro com isso. Se o YouTube fosse uma plataforma não monetizada eu não estaria fazendo vídeo aqui porque eu quero dinheiro, gente. Se eu pagar minhas contas, se eu pagar meu teto, aluguel eu vou morrer de fome se eu não tiver dinheiro. E vocês só tão jogando Rise City não é porque é divertido, é legal. É porque vocês também querem dinheiro. Então todo mundo quer dinheiro. Eu quero dinheiro. Vocês querem dinheiro. O desenvolvedor, ele quer o dinheiro. E se ele já pegou toda a parte dele de tokens lá do white paper ele vai continuar sacando de algum lugar esse dinheiro. E ele vai tentar fazer o jogo durar pra ele continuar sacando dinheiro. Gente, isso é óbvio, tá? Então, entendido isso estamos esclarecidos, né? Então, o que mais? Eles descobriram também que o jogo foi tudo comprado, gente. Foi 10 dólares. Foi 10 dólares, mulher. Olha aqui. Ele comprou um pack de imagens inclusive a casinha que tá aqui na propaganda foi justamente a que eu comprei, mulher. Olha aqui a minha casinha, mulher. Mulher, a gente caiu no golpe, mulher. Não tem condição. A gente caiu no golpe a gente confiou no projeto e o projeto tá ruim, gente. Eu confiei no projeto vocês confiaram no projeto e o projeto tá ruim. A gente tem que torcer pra que o projeto segure as pontas até a gente recuperar nosso dinheiro mas, gente, ó ele anunciou a entrada do... a retirada do sistema Oracle do jogo. Teve um bump e já caiu, ó. Ele colocou tirou o... o Oracle do jogo a moeda tava 1,82 desde que ele tirou a moeda continuou caindo. Então, gente não tá surgindo efeito. Obviamente tem várias várias coisas que estão afetando a queda das moedas do mercado da China que baneu as criptomoedas o Bitcoin que tá embaixo em mais de um mês tem vários fatores que tá ajudando na queda não só da moeda do Rise Seed mas de todas as moedas só que veio a público os saques que ele tá fazendo do dinheiro do jogo entendeu? Isso fez perder a credibilidade do jogo e as pessoas não vão ficar investindo num desenvolvedor que obviamente tá roubando o dinheiro do povo entendeu? Então esse é o bafo aqui e aqui, ó vocês olham aqui a 10 dólares e tá todas as imagens que eles dão no jogo aqui, ó tá tudo aqui os prédios aqui, ó de raridade 3 tá tudo aqui, gente ele não desenvolveu nada ele só criou uma mecânica pra você clicar e coisar essas imagens já veio tudo pronta então assim tem gente que fala assim mas não tem problema usar dinheiro de 10 reais aqui pra comprar a imagem gente, não tem problema o problema é você roubar da galera depois e teve exceções de jogos que se deram bem comprando o pack de imagens você carregou pro pack de imagens e se deu bem só que hoje a gente tá mais informado que na época que saiu o CKAR então não é porque o CKAR foi uma exceção e se deu bem comprando a imagem que todos os outros vão comprar a imagem e vai andar bem também pelo contrário hoje a gente tá mais informado que na época que lançou o CKAR então a gente quer uma coisa bem feita a gente não quer entrar num jogo com 100 dólares 200 dólares num pack de imagens que custou 10 dólares porque isso daqui vai ser furada a gente já entendeu que vai ser furada entendeu? então é sobre isso gente então o vídeo tá aqui queriam que eu falasse sobre o Rise Seat que o Oracle saiu tá falado um beijo pra vocês até a próxima e fui ai gente eu tenho que agradecer o pessoal da Vaquinha gente o pessoal da Vaquinha depois eu não sei se eu agradecer o Carlos Roberto só agradecer a todo mundo gente obrigado Túlio Jorge Daniel Bruno Paulo Carlos tem uma pessoa gente uma pessoa que ela doou mil reais via Pix tá passada me doaram mil reais a Vaquinha a gente já tá com 50% da Vaquinha que é 2.300 a meta pra comprar a câmera a webcam e a cadeira gamer e o suporte do microfone e a gente já atingiu uns 1.100 e pouquinhos já a gente já tá na metade da meta então se você quiser doar aí pra ajudar meu canal a crescer em termos de qualidade você pode doar através da Vaquinha que o link tá na descrição ou pode mandar um Pix minha chave Pix tá na descrição ou você pode mandar qualquer cripto pela minha MetaMask minha MetaMask tá na descrição tá bom? então muito obrigado a pessoa que não quer se identificar eu já agradeci ela né no privado mas muito obrigado novamente aqui em vídeo registrando esse momento e Abraão também que eu acho que eu não tinha falado o nome dele antes é obrigado me mandou um Pix aí de 35 reais muito muito obrigado tá vocês barbarizaram até agora vocês tão barbarizando viu gente eu tô passada eu tô passada então é isso gente um beijo pra vocês até a próxima e eu fui e eu tô passada